Música Conta vocês Começando Vai Difícil demais Tira para se pedir Minha timidez É viver o fim Preciso perder Com medo de falar Pra não te perder Com medo de falar O povo de saudade Quando você sobe A uma vontade de lidar Se eu vou ouvir Quase uma loucura Eu vou despeçando Pra me sentir feliz Só tenho uma saída Mas eu não sei ficar de vez Antes da vida É com os teus olhos E o coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Todo dia, tudo que eu quero ser Você é pra mim